E voltamos com mais Dragon Age Origin. Galera, é o seguinte, vamos lá. Ô cachorro, é a batalha final. É... a gente vai ter que fazer umas preparações antes da batalha final, né? Tomara que não falte luz e a internet não caia e se embora. Vou tá falando com o cachorrinho, vem cá. Antes da batalha final, vou tá conversando com os aliados aqui no acampamento, que eles têm diálogos importantes. O discípulo tá feliz. Vamos lá. Loguém. Não, vamos falar com a Shea primeiro que tá aqui, né? Não tem nenhuma pergunta, não. Ah, então você era uma mulher? Eu não tinha ideia. Eu não pensei que isso precisava ser dito. Ela nunca me disse qual gênero ela é, não é? Ahn... olha... Eu sou um homem. Bom por isso. Eu tenho certeza que para outras criaturas tão suficientes e suficientes como a sua própria, isso seria perfeitamente óbvio. A verdade é que qualquer gênero eu era, é irrelevante agora. Eu sou um golem. Eu não tenho gênero. Isso não vai ser um problema. Hum, não. Não vai ser problema, não. Bom. Vamos deixar isso. Agora, vamos cair algo suficientes e assistir a fonte de sangue. Isso é uma coisa garota que você quer fazer, não é? Sim. Bom, ela gostou de eu não ligar por ela ser mulher. Vamos falar com a Morrigan, que tá isolada ali no canto. Acho que ela não vai ter nenhum diálogo. A gente já falou tudo e tinha que falar. Ih, ela tem alguma coisa para mim. Ahn... Ahn... ok. O que que é? Eu quero dizer que eu tenho um dono para você. Um presente? É um reino. Agora, antes de você conseguir qualquer notícia, deixe-me explicar. Flemeth me deu o reino porque ela permitiu encontrar-me, não importa onde eu fui, se eu fosse capturado por cunhares. Eu desabriu seu poder quando a gente saiu dos wilds. Recentemente, porém, eu pensei que ia mudar. Ahn... então, você sempre vai saber onde eu estiver? Isso não é para te atratar, você entende? Eu acredito que você é muito importante para risco. Se você fosse capturado, porém, seria muito mais fácil encontrar você com isso. Ok, ela vai me dar um anel para poder me achar caso eu suma. Hum... Tudo bem. Obrigado pelo presente, Morrigan. Você está bem-vindo. Talvez isso seja útil em algum dia. Ah lá. Beleza, ganhamos um anel. Morrigan's Ring. Ahn... Willpower. Obrigado, Morrigan. Deixa eu ver se eu posso equipar anel em alguém. Pronto. Pronto. A outra estava sem. Beleza, vamos falar com o Stan agora aqui. Ah, é o seguinte, eu comprei um monte de presente para a gente colocar no Loghain, né? Para ver se libera mais diálogo com o desgraçado. Vamos lá. Eu tenho sido errada. Hum... Você tem se enganado com o quê? Ahn... O que que fez você mudar de ideia? Caramba! Você acha que os Kunari vão invadir Ferelden? Caramba, doido. Caramba! Então o Stan me respeita agora. Mas um dia ele vai vir aqui me atacar. Que droga, tá ligado? Ahn... O que que você estava falando mais cedo? Hum... O que é o Kun, exatamente? Caramba! Tá bom! Ele não vai me ensinar sobre a religião dele. Bom, vamos lá, Loghain. Eu vou fazer uns diálogos com ele. Se ele soltar a língua, eu não preciso usar presente. Ahn... Por que que você odeia Orlé tanto assim? Ahn... Olha... Parece ódio. Você não vai me acreditar quando eu lhe digo isso, mas não importa. Eu nunca lutava porque eu odia Orlé. Isso foi para o Merrick e para o Reldon. Hum... Você lutou com Orlé mesmo quando eles não eram inimigos. Eu fiz uma errada tática. Em qualquer caso, não é necessário discutir isso. Nós temos muito trabalho para fazer. Ahn... Olha... Eu queria perguntar algo. Muito bem, então. Ahn... O quão bem você conhecia o Rei Merrick? Ele era meu amigo. Se ele queria conquistar o Fade, eu teria levado a carga. O que fez Merrick ser um rei tão bom? Hãn... Como você conheceu Merrick? Caramba, então ele e o Merrick se conhecem desde criança. Para quem não está ligado, o Merrick é o pai do Alistair, né? Ahn... De quem que ele estava correndo? Oh, o louco. Hum... Essa é a história toda? Por que ele não reconheceu o Alistair como filho? Ele quase não. Ele realmente conseguiu. Merrick nunca era capaz de evitar a sua responsabilidade, e por sua preferência, ele teriam reconhecido seu filho, não importa a circunstância. Mas ele tinha mais do que a honra de pensar. Ele teriam arruinado Rowan, depois de tudo. Ela seria reduzida a um concubinado nos nossos neighbors, e colocaria o status de Caelan como heir em questão. Então Merrick fez a escolha difícil. Eamon solicitou levantar o garoto, e foi isso. Ok, então se ele tivesse reconhecido o Alistair, a esposa dele teria sido reduzida a uma concubina, né? Meio que teria causado um caos político, né? É... Então foi política. Ok, queria perguntar outra coisa. Muito bem, então. Sobre a filha dele. Você realmente ia matar a Nora? A Nora sempre tinha uma flair para o dramático. Ela poderia ter sido uma barba. Olha? Ela não reconheceu... Ele não respondeu, né? Ahn... Por que ela inventaria tal história? A Nora é uma política. Há uma coisa que ela sabe. É como mover as pessoas. Ela inventou, então, tudo aquilo para ficar do nosso lado? Hum... Então eu invadi o Palácio Real por nada? Caramba! Peraí! Caramba! Doido! Ahn... A Nora enganou todo mundo. Eu vou dar uns presentes para o desgraçado. Meu Deus, eu estou dando presente para o Logan, cara. Ahn... Eu sou um idiota, mas... Pelo bem da história, né? Vamos lá. Mais presente para o Ogren. Eu quero deixar ele amigo. Uai, ele não fica friendly nunca? Agora ele está friendly. Ahn... Vamos dar presente para o Logan agora. Obrigado! 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 Stand, deixa eu ver os outros Shell, Wind Tá todo mundo passa, né Não tem ninguém É Inimigo, bom, ah lá, o Ogryn ganhou Umas habilidades O Loghainin Ganhou todas as passivas de Guerreiro, né Inspired Tá tudo no máximo Desse jeito a gente consegue Ele vai lutar muito melhor No endgame agora, vamos falar com ele Mais um pouco Você teve dúvidas? Olha, beleza, ele não tá escroto com a gente, né Você acha que Alistair vai ser um bom rei? Isso muda o que você falou no Landsmeet Eu tava tentando ser polido Seu amigo pode receber bom advogado De Eamon, mas ele é fraco Todas as bandas sabem Você pode ver eles Um pack of wild dogs Waiting for a bone A primeira chance que eles recebem Eles vão pôr Concessões Out of him Eles vão pôr no trono Até que ele seja Um gilded chair Com nenhum poder Ou autoridade Ele tá certo Ele tá certo O Alistair vai ser Canibalizado pelos políticos, né Você não tá sendo pessimista Com a Nora Seria diferente? Caramba, vou perguntar mais alguma coisa Eu quero saber mais sobre a Nora, cara Será que ela vai ser uma boa rainha? Olha, ela tem sido rainha por cinco anos, né Então Você não tava tão preocupado Em deixar ela sozinha? Eu sou um pouco Mas ela vai fazer bem Eu tenho que dizer isso, de qualquer forma Porque se a palavra derrubar a ela Que eu disse de outra forma Ela vai ser fúria Em toda a séria A Nora É formidável Você deve saber isso Por agora Ok Os bandas seguirão ela? Eles sempre Há antes Alguns dos nobles Há nunca 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 Caramba Tem mais coisa? Como a Nora era Quando era criança? Caramba Ela tinha algum amigo? Caramba Então a Nora nunca Nunca brincou com ninguém Nunca brincou com ninguém Por isso que ela é Manipuladora Ahn Bom Você e ela são próximos? Não são Caramba Beleza Tchau Interessante Interessante Nós somos camaradas Nós somos camaradas Caramba Temos que quem Temos que o cara Temos que fazer Temos responsáveis Por evitar Sua morte Uma tarefa Para um amigo Sim Acho que Esse é um excelente Plano O Zivran é um cara confuso Ele nunca teve amigo, sempre foi assassino Mas agora ele vai entender o que é amizade Vamos lá, Leliana Discussão, sim, lembro Sobre a Marjolene Olha Beleza, Leliana Tem mais alguma coisa? Ah, Morrigan Por que ela é sortuda? Ela conseguiu o seu olho Mas, olhando a ela, não é difícil ver o porquê Tem coisas interessantes quando você conhece ela Tá bom, beleza Essas mulheres do grupo Leliana, Wyn Elas reconhecem a nossa união com a Morrigan Como uma coisa estranha Mas elas ficam felizes pela gente A Wyn, porque é uma mulher mais velha Era tipo a nossa tia, né E a Leliana, porque talvez fosse um interesse amoroso nosso também Se a gente escolhesse E aí, Ogryn Uma bebida? Ah, olha Tá bom Vamos lá, Ogryn Eu vou desmaiar com essa bebida Quer ver? Ele vai me botar pra desmaiar Ah lá, maluco Eu falei A cachaça do anão é potente, cara Ah, caraca, doido Eu me sinto ótimo Tem mais? Caramba, doido Eu sinto o mesmo, Ogryn Ah, Warden Eu acredito que estou ficando misto Mas isso pode ser Porque essas beans estão ficando chat Se você sabe o que eu quero dizer Então, você quer falar sobre algo? Ahn... Acho que não tem mais nada aqui Eu queria saber mais sobre você Ahn... Como é ser um guerreiro em Osama? Você tem uma espécie ou um axo E você tem que sair e defender a sua cidade É a melhor coisa do mundo Isso é até que você tenta viver na cidade que você salvou Oh, louco Então, os soldados de Osama São como soldados do Vietnã Voltam pra casa e são mal recebidos Ahn... O que você quer dizer? Eu quero dizer Eu quero dizer Eles te treinam para matar Te ensinam para afastar a sua rage No primeiro som que você ouve E aí tentam tentar setar Um milhão de regras sobre isso Como aqueles provas Os ancestros mostram o seu favor através do armário mais forte, certo? Então, por que tantas regras Dizem como lutar E quando você ganha E não para matar E não para matar E matar E o que são os soldados? É o que são os soldados? Olha, lutar sem matar É a verdadeira... Não Eu não vou dizer isso Que ele deve achar estranho, né? Ele não tem essa filosofia Ahn... Por que eles não te deram uma arma De esmagar? Você sente falta de Osama? Eu sinto falta da minha casa também Eu acho que nós somos todos Um monte de brilhantes No final De qualquer forma Vamos continuar Se alguém se achar Que eu estava ficando Mope Eu perderia minha reputação Beleza! Conseguimos mais habilidades Com o Ogren Ele virou... Ele chegou em 95 Friendly GG GG é doido Ahn... Vamos lá Win é a última Eu estou fazendo esses diálogos Que é importante, tá, galera? É importante falar com os Companions Ahn... É... Tá falando Deu e da Morrigan, né? Sim Ahn... Ahn... Eu confio na Morrigan Ela está me dizendo que a Morrigan Vai me usar Eu sou um ser humano com emoções Não só um Grey Warden, né? Ahn... Ela está certa, né? Um dia eu vou ter que fazer uma escolha Um dia eu vou ter que fazer uma escolha entre a Morrigan e alguém Ahn... Eu não quero ter que fazer essa escolha Caramba, ela está certa Eu vou considerar o que você falou Olha... Caramba, perdi... Ela desaprova o relacionamento Caramba Bom... É isso Ahn... Sobrou algum presente para dar para alguém? Sobrou Eu vou... Vou dar para a Win Morrigan, peraí Pronto, deixa ela com 90 Love, né? Agora... Vou colocar a Win também Friendly Sem E é isso Zivran Beleza Todo mundo ficou mais forte Massive Willpower Massive Might Massive Dexterity Beleza Bom, é isso Não tem mais o que fazer Vamos para a Redcliffe Ativa tudo aqui os buffs Ativa a haste Pronto Simbora É hora de Redcliffe Eu vou estar levando Win Logain E Morrigan Indeed Talvez Eu troco Não, não vou trocar ninguém Vamos lá Chegamos em Redcliffe Tem uma parada que a Win usa Que é uma habilidade muito legal Que eu queria colocar ela em algum lugar Deixa eu colocar Group Hill quando o aliado estiver em 25 Ally Hill com 50 Pronto Melhorar aqui Regeneration Eu acho que eu vou colocar Quando eu estiver em 50 Quando eu estiver em 50 É porque a gente está nível alto É, tá bom Rejuvenation eu vou deixar em 90 Porque é para Não gastar muita mana Herói Que aura Não sei se é bom Sinceramente Eu vou deixar Agora é o seguinte Tem uma habilidade Ally Mana ou estamina Baixa Não Não tem o que fazer Aliado entre Putz Agora Deixa para lá vai Eu ia fazer uma parada aqui Mas eu vou ter que usar pessoalmente A habilidade Com a A Win Sou eu O que está acontecendo aqui Cadê todo mundo Tem Dark Spawns no castelo Car Caramba Os Dark Spawns invadiram a cidade Opa Tem um emissário ali Vou stunar Opa Boleta de fuego Esses Dark Spawns aqui são nível baixo, galera Agora que eu tô vendo, eles são... O HP deles é branco, né? Só pra dizer que a cidade foi invadida, né? Entendi É empurradaria, vou tacar uma bola de fogo aqui Mais bola de fogo Será que eu acerto todo mundo aqui? É empurrada Tem uma casa de um cara aqui em cima Que a gente nunca conseguiu abrir Quer dizer, nunca teve diálogo aqui em cima, né? A gente chegou a vir na casa do maluco, mas... Eita, olha lá A gente trigou os bichos Vem todo mundo pra cá Caramba, a gente trigou os ogros Vamos esperar eles subirem aqui Tá todo mundo bugado ali Vou cair de novo, olha isso Desgraça Deixa eu usar a habilidade aqui que eu tava falando Que é essa daqui, Spell Bloom Ela ajuda a gente a receber mais mana e cura, né? Ela é muito útil Se a gente ficar aqui na área A gente ganha bônus de regente de mana No caso, quem vai ficar é a Morrigan e a Wynne, né? Não eu E o Loghane Limpamos Limpamos a cidade de... Limpamos a cidade de Darkspawns Não tem mais Darkspawns na cidade Vambora Toda hora esse buff do Loghane fica ativando Esse buff de... Esse rally Toda hora Fica pum, pum, pum Ativando Aí fica fazendo barulho Ah lá Vambora, galera Vambora, galera Até porque tem uma em Ostagar E eu teria que levar o cachorro lá E eu não levei Eita Tá cheio de bicho Deixa eu usar uma poção Deixa eu subir aqui com todo mundo Quando todo mundo estiver aqui Eu vou pra cima do cara ali O cara me derrubou no chão, mano O que que eu... Ele me deu o debuff Ainda bem que eu não vou morrer Porque eu tô aqui em cima Deixa eu ver se eu consigo conjurar Uma boleta de fogo Sem perder vida Acho que eu não vou conjurar em nada Eu vou ficar só aqui Maluco? Acabamos com os Dark Spawns Eita Tem um... Tem um... Filho da puta Cara, jogou pedra na gente, mano Beleza, acabei com o ovo Maluco O que que tá acontecendo aqui? Eu preciso me preparar Consegue segurar os Dark Spawns? Beleza, eu não vou entrar agora Eu tenho que pegar loot Se eu tivesse optado por entrar agora Eu não ia conseguir pegar loot Cara, a gente encheu o ogro de debuff Foi impressionante, né? Todos os debuffs possíveis O ogro só morreu, tadinho Os soldados de Redcliffe deram conta De meter flechada nos caras aqui Bom, não tem mais loot nenhum pra catar Vamos entrar Não tem mais nada aqui Vambora Eu adorá I was told to watch For your arrival, warden Your comrade I should take you To the hall right away, my lord They'll be waiting For you there A relief to see you Unharned E você também, Loghain? Sim, é um prazer de ver você novamente. O Darkspawn que atacou Redcliffe foi relativamente pequeno em número, eu acho. Associação, a Horde marcha em este caminho, mas não é verdade. Riordan diz que a bulk da Horde é, na verdade, para Deneran. Talvez dois dias atrás da capital. Estão certeza que isso é boa informação? Eu vencei bem perto de ouvir, como se fosse. Eu estou bem certeza. Olha... Alguém avisou o Deneran? A palavra foi enviada, mas eles precisam mais do que uma avaliação. Eles precisam de nossos armazes. Há, eu tenho medo, um outro pedaço de notícias que é de maior preocupação. O Archdemônio se mostrou. O Dragão está na cabeça da Horde. Deixe ela nos preservar. E nós não estaríamos capazes de chegar ao Deneran em dois dias. Nós devemos começar uma marcha forçada para a capital imediatamente, com o que temos. Deneran deve ser defendido em todos os custos. E o Redcliffe, Riordan? E se você estiver errado, o Redcliffe vai cair? O Redcliffe é fortificado o suficiente para que uma força de esqueleto possa mantê-la, se a Darkspawn vier. Então você vai ficar aqui, Tegan, enquanto nós marchamos para o Deneran. O Horde deve ser derrotado. Mas o Archdemônio deve ser derrotado. Mas o Archdemônio deve ser derrotado. E apenas o Grey Wardens podem derrotar o Archdemônio. É por isso que nós devemos ir. Então nós marchamos. E espero que o Armino, coletá-lo aqui, possamos a chance. Arlimônio, quanto tempo antes o Armino pode sair? Por dia, sua majestade. Então dê o ordem. Quanto mais o que a gente vai derrotar, o Deneran vai ser a misericórdia da Horde. Caramba! E como nós vamos deter o Archdemônio? A question do Armino pode ser, então você não sabe. Claro que não. Você não sabe. Você são dois new recruitos, Duncan não esperava. Eu vou te dar uma ordem, e vou te notificar à noite, e me lembrar daqui, quando estamos prontos. Excelente. Talvez você e Loghainm devemos encontrar depois de partida para o noite. Ainda há algo que precisamos falar. Eu vou te dar um o seu lado. Eu sugiro que vocês todos tenham um descanso enquanto possuem. Nós precisamos. Cadê o Alistair? Cadê o Alistair, maluco? O Alistair não devia estar aqui? Ahn, Alistair não devia estar aqui? Ahn, o Alistair foi atrás dos nossos aliados, né? Tem outro aliado que a gente possa usar? Tá bom, eu vou pro meu quarto. Maluco, então o Alistair, ele provavelmente não vai estar na batalha final, né? Mas ele definitivamente não nos abandonou de vez. E agora o Alistair está por aí conseguindo aliados pra gente. E aí, comandante dos anões? Os anões estão tendo problema pra conseguir as forças deles. Tem algum problema? Não há nada que se lidar com agora, eu tenho medo. Só uma das casas é uma das casas que fez. Quando todo esse negócio é feito, há um recolhão em que o Assembleia. Mas provavelmente, todos vão ficar mortos. Assim, eles vão ter uma das maiores fortes do Orzumar. Nesse para enfrentar a Darkspawn, eu acho. É exatamente o tipo de um meio-final de pensar que nos deu a ter que nos derrotar depois Endran. Foi a nossa boa sorte que você decidiu ir para Orzammar quando você fez, Grey Warden. Por tudo que um surfacer precisava de nossa ajuda, eu esperava que nós precisávamos de você mais. Caramba! Vocês não deviam estar descansando? Rescansando? Quem pode descansar após a marcha que tivemos, apenas chegando aqui? Esses grandes racistas têm isso tão fácil. Isso, e nós continuamos pensando sobre a batalha przyszada. São as coisas realmente tão desesperadas? Ahn... Vamos achar uma maneira de vencer. Espero que você esteja certo. Under the open sky, há um lugar terrível para considerar morrer, isso é por certo. Certo. Vamos para o campo com vocês, e mantenha a drunkenness a um mínimo. Nós temos um longo caminho para ir. Boa noite para você, Grey Warden. E boa sorte no campo da batalha. Olha o cachorro. Ahn... Tem alguma coisa para mim aí? Ele achou um livro velho, doido. Com as páginas mastigadas. Ah lá, mano! Ele achou para mim... Um livro muito velho. O que mais? O que você acha aí, cachorro? Ele não parece... Não achou nada. Vou fazer carinho nele. Bom garoto, discípulo. Bom garoto. Vamos lá. Acho que não tem mais diálogo, né? Não tem mais diálogo com ninguém. Não tem mais diálogo com ninguém. O que é o seu desejo, Kadhan? Como você deseja. Não tem mais nenhum diálogo, galera. Bom. Sandal e Bolden. Você certeza que eu não posso... O que vocês têm para vender aí? Eu vou comprar umas poções aqui com eles. Para a gente ter, na batalha final, o que usar. Pronto. Caguei. Vamos lá. Quem está aqui? Ah, só tem um baú aqui. Não tem ninguém aqui. Aqui está fechado. Aqui está... Tem umas portas que estavam abertas que estão fechadas agora aqui. Olha a Morrigan. E aí, Morrigan? Ela está rindo. Ah, vou dar um beijinho nela. E você deseja fazer isso em frente de uma audiência, não é? Come a pensar, eu não me encontro mais caro. Ó. O fantasma e a bruxa. Beijinho nela, Morrigan. Vamos lá, Loghane. Vamos ver o que esse Riordan tem a dizer. O Riordan tem algo importante a dizer para nós sobre como matar o Archdemon, né? Vamos lá. Ah, por causa do sangue que nós temos aqui. Nós temos, né? Isso é exatamente o que isso envolve. O Archdemon pode ser morto, como qualquer outro Darkspawn. Mas se qualquer outro que um Grey Warden fizer o morto, isso não será suficiente. Caramba, então o Grey Warden morre, né? O Darkspawn é um vento e soleso, mas o Grey Warden não é. A essência do Archdemon é destruída e assim é o Grey Warden. O Grey Warden que matou o Archdemon perige. Cacete, mano. Então a gente morre se a gente fura o Darkspawn, né? O Archdemon. Ahn... Por que ninguém sabe disso? Por que é segredo? Hum... Então... Então nós três vamos ter que matar o bicho. Em Blight's past, quando o tempo chegou, o Eldest dos Grey Wardens decidiu que um deles vai ter o final blow. Se possível, o final blow deveria ser minha para fazer. Eu sou o Eldest e o Tainte não vai me demanhar muito mais. Mas se eu falo, a verdade cai em você. O Blight deve ser stoppado agora, ou vai destruir todos os Ferelden antes de todos os Grey Wardens podem assemble. Lembre-se disso. Mas é suficiente. Há muito a fazer amanhã e pouco tempo para restar antes disso. Eu vou deixar você voltar às suas ruas. Então isso vai ser lidado com em breve. De um jeito ou de outro. Então isso vai. Vamos esperar que isso termine para o melhor. Olha. Olha. Então alguém vai ter que morrer para matar o Archdemon, né? Você deve ter um dia de dormir antes da manhã. Há muito a fazer. E eles não contam isso para ninguém porque... Pelo mesmo motivo que o ritual de se tornar um Grey Warden é secreto, né? Se você contar, as pessoas não vão querer se transformar em Grey Warden se elas souberem que elas morrem depois de 30 anos. E aí, Morgan? E aí, Morgan? Tá tudo bem? Eu sou bem. É você que está em perigão. Eu tenho um plano, você vê. Um caminho para fora? Um caminho para o lugar dentro de casa? Eu sei o que acontece quando o Archdemon morre. Eu sei que um Grey Warden deve ser sacrificado. E esse sacrifício pode ser você. Eu venho para te dizer que isso não precisa ser. Ahn... Como assim, Morgan? Por que você não mencionou isso antes? Eita, mano. Um ritual. Nada vem sem um preço. Ahn... Qual o seu plano, então, Morgan? O que eu proponho é isso. Lá comigo, aqui hoje, e de nossa reunião, um filho vai ser criado. O filho vai ter o tente, e quando o Archdemon morrerá, a essência vai procurar o filho como um becão. Nesse início, o filho pode absorver essa essência e não morrer. O Archdemon morrerá ainda não é destruído com um Grey Warden. Caramba, a criança vai virar um Darkspawn? Caramba, mano. Ela quer ter uma criança, botar uma do Archdemon na criança e vazar. Ah, doido. Ahn... Eu quero saber mais sobre a criança. Ahn... Ela vai se machucar? Ahn... Ela vai ser do mal, a criança? Ahn... Eu insisto. A criança vai representar a liberdade. Para um poder antigo, uma chance de ser criado, aparte do Taint. Isso não é o suficiente para fazer isso? Eu vou cumprir o filho, aparte do resto da sociedade e ensinar a respeitar o que ela veio. E vai ser meu filho, mas eu nunca vou poder ver ele. Não, você nunca vai. Isso é tudo que eu pergunto, em retorno, por liberar você do que os Grey Wardens têm colocado em você. Caramba! Então você decidiu? O plano dela não é ruim. A essência do deus antigo vai ficar dentro da criança. A criança não vai ser do mal, porque essa essência foi corrompida pelo que transformou essa essência em criação de Dark Spawns. O Blight corrompeu os deuses também no universo de Dragon Age. Então, esse Archdemon é uma alma de um deus corrompida. A criança vai nascer com a alma limpa. Mas será que é o certo? Se eu fizer isso, ninguém morre no final, acredito. Nem eu, nem Loghain, ninguém. Meu... Tá bom, eu vou fazer esse ritual com ela, mano. Só pra gente ter cena de sexo. Caramba, cara! Ah, tô saindo fumacinha, ó. Ah, tesão, tesão. É agora, mano. Ah, o pai se despedindo do filho? Eu vou pra guerra, Clebinha. Cuide de sua mãe. Norrai morrer. Não, 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 não. A morte é um monte de avalão. Quero que você... Não, não, não. Quero que você possa. Vai, por favor. Sim. A vida de muitos milhares estão em um balão. Nós não precisamos desistirá-los. Nós não precisamos desistirá-los. Você tem um armado para reabrir o que está perdido em Ostagar, Grey Warden. Você tem que desistirá-los. Não, 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 não. Mas isso é suficiente. Este homem de mim é um nativo de Ferelden, agora vencedor para o rank dos Grey Wardens. Ele é a prova de que a glória está dentro de nós todos. Ele já viveu após os odds, e sem ele, ninguém de nós estaria aqui. Hoje, nós salvamos Danarum. Hoje, nós avenge a morte de meu irmão, seu reino Caelan. Mas, a maior parte de tudo, hoje, nós mostramos aos Grey Wardens que nós lembramos e honra o seu sacrifício. For Ferelden! For the Grey Wardens! For Ferelden! For Ferelden! For Ferelden! For Ferelden! Ah! 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 Aê, caramba Ih, o grupo tá solto, beleza Aê, caramba 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 Acho que esse era o último, galera Acabou Ah não, tem mais ali na frente Ah não, acabou, acabou Peraí, caramba Vou dizer que foi uma luta confusa Os bichos, os bichos, os bichos tudo espalhados no canto Vamos salvar aqui, caramba Tomara que não falte, caramba Tomara que não falte luz, ave maria cheia de desgraça Ahn, como que aê, caramba Ahn, como que a gente vai lutar com o dragão voando? Ahn, como que a gente vai lutar com aquele dragão voando? Olha Olha Ahn, onde esses generais deles estão Do Archdemont Eu vou ter que levar o Loghane Eu vou levar o pessoal, né Que eu tava jogando Não vou trocar Talvez eu não leve a Wyn Se bem que ela é muito forte, né Ela cura muito A Morrigan vai, com certeza Eu tava pensando em levar um melee Um porradeiro Tipo o Zivran Ou o Shale no final Mas a Shale é tanque Eu não vou levar ela Leliana, talvez Ahn Ranged, né Meter flechada Será que é uma boa ideia? Ou será que a gente vai morrer pro Archdemont no final? Se a gente tiver com DPS ruim Um, tiver faltando Eu vou levar o Wyn Eu vou levar a Healer, né Vamos lá Ahn, quem vai liderá-los? Ogryn já liderou homens Deixa eu ver outros Ahn, vou botar a Leliana Pra liderar eles Eu vou? Eu quero dizer, eu vou Bom, isso deveria ser suficiente Nada que você tem feito Não tem que preparar você Para o que você enfrenta agora May a Mácar guardar sobre você Então, isso é isso, então Tudo que nós passamos Há levado para isso O que acontece agora Para ambos de nós Saber que eu sou orgulho Invinitamente orgulho Para chamar você amigo Então, vamos lá É, parece que sim Você parece emocional Ogryn Tem sido uma honra Lutar com você Honorable, honore Honório Ninguém's looked at me E seen honor In a long time, warden Você took in A drunca disgrace Of an Orzomar warrior Você me deu um motivo Para lutar E a will Para continuar Você me ajudou A única mulher In a sodding World Que pode me E você me ajudou A me Para passar Branca So que eu Poder Algo Com você Uma Eu te dão muito, Warden. Eu considero isso uma boa honra de morrer para você e para a sua causa. Caramba, bom! A honra é minha, meu amigo. Então é uma honra de honra para todo mundo. É uma guerra para você. Deixe a pedra se tornar roda do sangue dos heróis. Hoje, eu vou ser o guerreiro que você me ensinou. Então, o Archdemon está próximo, não é? Uma parte de mim é feliz que ele me deixou aqui na porta. Mas a outra parte é apreensiva. Eu quase diria que eu me sinto preocupação por algo de outra que eu, até mesmo por uma companhia lenta e lenta. Mas isso seria louco, não é? Caramba, obrigado, Shayla. Eu agradeço. E, ah, tenta não ficar me assustado. Se a esposa voces voces por depois e voces por fora, Ioni diria que ia chegar em mim. Eu não poderia levar. Bem, então. Eu acho que isso é isso. Tenha divertido em estourar o castelo. Oh, cachorro! Não se preocupe, garoto. Eu vou voltar. Cachorro feio. Caramba! Obrigado pela ajuda, Stan. Caramba! É perigoso, Liliana. É menos perigoso aqui. Eu respeito a sua decisão para me manter aqui. Mesmo que eu estaria felizmente por seu lado, mesmo até a morte. Você é um amigo verdadeiro. E eu... Eu estaria extremamente com você se você não... voltar. Cuidado lá. Eu te vejo logo. Caramba! Heading off to slay dragons without me, hm? Fine, fine. Say hello to the Archdemon for me. He never writes anymore. It's rather distressing. And do watch your back. No getting eaten, unless you think it's really important, of course. So, we head into the city together. As it should be. Once this is done, no matter how it turns out, I will be gone. You are aware of this, yes? Ahn... Eu queria que você ficasse pela celebração, Morrigan. I do not think that would be wise. Allow me to say only one thing before we go. I knew nothing of friendship before we met. And I will always consider you such. Live well, my friend. Live gloriously. Now, let us see this finally done. The Archdemon awaits. Let's get this over with then. There is little time to waste. Caramba, Logain. Não falou nada. Vambora. Kill those godless bastards! We are counting on you, Warden. We are counting on you, Warden. Make a watch over you! Maluca, I will diesel. I will save it again. For not to save it! Hehehe. We have to kill two tenants of the Archdemon, right? First of the force. We have to kill this one. This is the district is the mercado. The other is the alien. E mage! All right! All right. Do you need help? All right. Do you have help? Do you have help? I will help. You have help! Eles vão aparecer aqui, provavelmente Será que consigo petrificar todo mundo? Acho que não Olha a merda, cara Eu fui derrubado no chão e eu não consigo me Eu não consigo me defender Não consigo fazer nada Beleza Beleza, o bicho paralisou todo mundo Olha que maravilha, cara O bicho paralisou todo mundo Com a habilidade dele E eu tô quase morto aqui Eu vou usar a cura em mim Cacete, eu tô perdendo muita vida, cara Morri Sai daqui, porra A mulher em cima do troço ali Tem dois magos ali, agora que eu vi Agora que eu vi, por que eu tomei tanto debuff, tá ligado? Tinha dois magos ali Eu vou petrificar Vou prender esse aqui Talvez eu consiga paralisar aquele ali Devo, né? Agora é melhor do que o Laker. Talvez eu devesse usar os elfos aqui. Não a infantaria. Não que a infantaria tenha sido ruim. Ela foi bem. Mas... Eles deixaram a desejar na hora de lutar com os maguinhos ali. Os maguinhos deram trabalho. Vou catar as coisas aqui. Eles estão me seguindo. Não dá pra mandar embora, não? Não. Eles usam com azar. Ih, tem mais bicho aqui. Ah, esse é o líder, ó. Esse é o general. Eu combei o cara com a crush em... Crush em prison, ele morreu. Caramba, mano. Peraí. O Logaine vai morrer. O Logaine morreu. Caralho. O Logaine tomou um hit kill ali, cara. Upei de nível, mas eu não sei até quando eu vou sobreviver aqui. Será que eu consigo paralisar aquele lá? O cara me derruba no chão toda hora, mano. O cara me derruba no chão toda hora, mano. Agora ele vai matar a Morrigan. Muito provavelmente. Eu não consegui reviver a Morrigan, cara. Que desgraça, doido. Não vou conseguir reviver ela por causa do... Por causa do... Da skill que já... Já acabou o cooldown aqui. Não acabou o cooldown ainda. Maluco! Matamos o general. Cadê o Logaine? Por que ele tá vindo pra cá? Tchau! Ganhamos runa, um elmo bom. Olha, um machado ruim. Tadinha da Morrigan. Tomou a machadada na crânia, na jaca. Beleza, um general já foi. O Loghain morreu. Open wound. Resistência à natureza. Vou tirar isso dele. Vou tirar dela também. Beleza. Talvez destreza seja bom pra acertar uns ataques, né? Ou tem inimigo que é ignorante e não adianta botar destreza. Vou botar willpower, vai. Tem inimigo que eu acredito que eu não vou conseguir acertar ataque nem ferrando. O jogo faz desse jeito. Paralisinha em massa talvez seja bom pegar, hein? Vou pegar. Não sei se eu vou utilizar de verdade, mas vai ser mais útil do que pegar qualquer outra coisa. Eu posso castar em área e paralisar todo mundo no combate. Tem uns entulhos aqui. Será que tem item? Não, só merda. Vamos lá, Loghain. O Loghain tá com sete... Deixa eu ver. Armadura e mental resistance. Corruption. Corruption dá coisa boa pra ele. Dá destreza, armor. Pena que a cara dele fica vermelha. O Elmo fica feio, vermelho. Tem mods que podem colocar o set bonitinho, mas eu não tenho paciência, não. Vou ficar procurando mod, não. Vamos lá. The Alienage. You. It's you. The Maker sure gave you the gift of good timing, didn't he? There's a large group of Darkspawn approaching and the gates won't hold. We need your help. Eu posso chamar eles pra lutarem. Eu preciso que vocês lutem comigo. Essa é sua casa. Olha. Essa é sua casa. Protejam suas famílias. Vamos convencer. Dê-nos o que fazer e nós lutaremos por tanto tempo que pudermos. Ahn... Voltem... Defendam o portão ou fiquem... Defendam o portão e impeçam eles de passar. Você ouvi o que ele disse. Vamos lá. Vamos lá. Vamos... Vamos chamar a ajuda. Ué, não tem como chamar a ajuda aqui, não? Eu quero chamar a ajuda... Ah, vou chamar dos elfos. Eles vão passar pelo portão, doido. Tá vindo os elfos aqui. Vou tentar paralisar todo mundo lá atrás. Se eu conseguir... Me parece que eu consegui paralisar todo mundo lá atrás. Eu acho. Ô, ô, bola de fogo, filha da puta, velho. Eu não consigo jogar uma bola de fogo ali, cara. Olha isso. Olha isso, cara. Agora vai. Cura todo mundo. Aquele general vai derrubar a gente. Droga. O cara fez a porra da tempestade elétrica aqui. Vai cair todo mundo no chão agora. A gente vai morrer. Glifo de repulsão. Cara, esse bicho é muito forte, cara. Crush in Prison até funciona nele, mas ele não... Ele não sofre os danos da Crush in Prison. Ih, os elfos estão tudo morrendo, cara. Não foi uma boa ideia, não. Mas vamos lá. Aaaaaah! Não dá pra não! Haha! Você joga lá! Oh! Oof! Gah! Oof! 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 Maluco, caraca Eu não consigo acertar o bicho Eu não consigo acertar o general E ele vai derrubar a gente no chão de novo aqui Deixa eu ver Matei o filho da mãe, cara Eu não consigo acertar o bicho Eu não consigo acertar o bicho Eu não consigo acertar o bicho Não tem loot pra pegar aqui Beleza, vamos falar com os elfos ali Que a gente defendeu o bairro deles Será que morreu... Ah, não morreu ninguém não Será que morreu o irmão da Shianne? Acho que ele morreu Beleza Ajudamos a Shianne a defender o bairro dela Mas e o irmão dela? Será que ele morreu? Ela me deu alguma coisa O que ela me deu aqui? Ah, Dawn Ring Anel da manhã 4 de força Vou colocar no login 4 de força Menos 1 de cunning Isso é bom Vamos vazar Não vai Distrito do Palácio Caramba, a gente ainda não vai pra Porto Dracoon, vamos lá Olha lá Defendendo os portões Não tem muito o que fazer aqui, vamos lá Vamos buffar todo mundo aqui com Song of Valor Ativa em, pronto Vou buffar geral aqui Indominable Threaten Vou buffar Rally Berserk Indominable Shale, vai buffar Stoneheart GG, mano, Threatening Agora sim, vamos lá Eu vou usar Os elfos de novo aqui Aquele grandão, vou quebrar a armadura Coloca a Mark of Death nele Vou instalar Vou instalar todo mundo que está lá atrás Não pegou em todos eles Não pegou em todos eles o Scattershot Vamos dar Creeping Espera aí, Leliana Flat de fogo, né Não pegou em todos Não pegou em todos eles Vá Acabou! Conseguimos! Caramba, os elfos deram dano demais aqui. Não tem o que fazer aqui, cara. Não preciso matar ninguém aqui. Conseguimos! Conseguimos, doido. Defendemos o lugar aqui. Vamos lá, mensageiro. O que você tem pra mim? Deixa eu salvar o jogo de novo pra essa porra não travar. Ou crachar. E aí, amigo mensageiro. Ahn... Sim. Fala que a gente ganhou. E aí, amigo. Ah! Yes! Ah! 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 Perdemos o Riordan. Agora... Agora... Is up to us, né? A gente tem que matar o Archdemon. Mas a gente fez um ritual com a Morrigan, então provavelmente vai dar tudo certo. Creio eu. Rapaz... Tem ogro pra lá, ogro pra cá. Pra onde é que eu vou, cara, aqui? Ah... Eu vou chamar os humanos de Red... Os humanos de Redcliffe ou os elfos? Ou os magos? Acho que eu vou chamar... Se eu chamar os magos é capaz de eu tomar bola de fogo na cara, né? Os caras ficam tacando bola de fogo no grupo. Vou chamar os anões. Os anões são extremamente fortes em melee. A gente precisa deles. Olha onde a Wind tá, cara. Ela tá lá no inferno, ela, cara. Oh! 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 Cara, essa personagem tá de palhaçada. Oh! Olha onde ela tá, velho! Oh! 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 Lá atrás. Agora tá morrendo todo mundo aqui. Arrow of Slain. Eu vou... Eu vou encher. Pronto. Prendi você, otário. Não vai usar nada aqui. Cara, de novo. A Wind tá parada no canto do mapa. Vem pra cá, filha da puta. Vem você também, Morrigan. Os bonecos desligam às vezes, né? Esse... Opa, tem um mago bem ali, cara. Matei o maguinho. Eu vou. Vamos lá! Outro Ogro, meu amigo! Outro Ogro, meu amigo! Os anões e os humanos de Red Cliff são a mesma coisa. Pelo menos em combate eles não mudam nada, não. Tá tudo igual. Talvez os anões sejam tanque, né? Eles tanquem mais. Ué, não é pra cá, não? Ah, tem que matar todo mundo, né? Provavelmente. Vamos lá, vamos descer aqui. Tem que matar todo mundo. Enquanto não limpa, a área não acaba. Deve ter acabado. Vamos lá. Ué, não foi? Então deve ser cá pra trás. É, pra cá, pra cima. Pensei que fosse ali pra frente. Pensei que tivesse que matar todo mundo. Ahn... Eita! Filho da puta! Vamos lá, bola de fuego. Ahn... A CIDADE NO BRASIL 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 O jogo não quer fazer o que eu tô falando pra fazer A CIDADE NO BRASIL Eu tomei stun e tô parado aqui Não consigo me mexer Eu não consigo me curar Por causa do debuff do nojento lá Eu vou morrer O Loghain morreu Caralho, cara! Que loucura, velho! Os magos até que são poderosos Mas porra... Morre todo mundo A Morriga tem ressurrect Se eu não me engano, não tem? É, mas tá sem mana Peraí, deixa eu encher A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eita! A CIDADE NO BRASIL cartridges A CIDADE NO BRASIL Caramba Esses maguinhos são fortes, cara Mas eles fizeram exatamente o que eu achei que eles fossem fazer Eles entupiram o campo de batalha de bola de fogo E quase mataram a gente Várias vezes Vamos entrar em Forte Dracon E eu vou ter que reiniciar o jogo pra não crachar Ok Eu já reiniciei o jogo Caramba, Forte Dracon Tá tudo destruído, hein Deu uma bela batalha aqui, hein É huge battle Vamos ativar aqui miasma Com miasma ativado E o haste A gente não pode castar magia Senão a gente fica sem mana Não tem nada aqui Só tem livros É, galera Estamos caminhando pro final Onde mataremos o Archdemon E acabaremos com este Blight Esta podridão Eita Eita Eu vou bater naquele maguinho ali Ele vai me matar Ele vai me matar Ele vai me matar Eu tô com a Curse of Mortality Eu não consigo receber cura Eu tô com um debuff de inseto Esse cara vai me matar A Morriga Meu, por que que você tá aqui? Por que que você tá aqui? Isso sempre me deixa puto, cara Vai pra frente Sai do canto da tela Eu vou ter que reviver o meu personagem de novo aqui Por causa da merda do debuff que o bicho me deu Não tem como tirar esse debuff É nojento, cara É insano o quanto que esse debuff Ferra com a gente Eu vou dar Life Ward nele pra ele morrer A Morriga morreu O jogo decidiu O jogo decidiu que a Morrigan tinha que morrer Ela ficou lá atrás castando magia e morreu Não tem nada que eu possa fazer em relação a isso Olha isso, cara Get off my back E aí E aí Beleza. A Morrigan gosta de morrer, cara. Ao invés de fazer as coisas direito, ela simplesmente fica no chão, caída. Deixa eu ver se eu consigo ativar uma armadura nela pra ela não morrer. Ela ficou lá atrás castando magia ao invés de vir pro melee e tomou o combo dos bichos e morreu. Eu também morri, porque o bicho me deu todos os debuffs na cabeça e eu morri. Vamos lá. Eu não vou até ali, eu vou mandar todo mundo vir pra cá. Peraí, porra. Peraí, peraí. Eu vou sozinho ali, eu vou atrair todo mundo pra cá. Agora sim. Era óbvio que era uma emboscada aquilo ali, né? Todo mundo caiu no chão. Eu espero que a outra cure. Vai lá, porradaria. Outra bola de fogo. Cara, eu tomei hit kill de alguma coisa. Enquanto eu tava próximo de matar o cara, alguma coisa simplesmente me deu hit kill. É ridículo. Foi esse, foi esse ignorante aqui, cara, que me matou. Foi esse ignorante aqui, cara, que me matou. Eu não tenho nenhuma habilidade de área aqui com a Morrigan que pode ajudar. Talvez... Acho que eu não vou usar nenhuma. Vou ficar só com o Loghain tankando aqui. Que a gente consegue tankar bonitinho. Acabou? Acabou? Tem um monte de... Ah, acabou, acabou. Na tela tava mostrando um monte de esqueletinho ali, cara. Pode pegar uma arma pra você sair da minha casa. Caramba, quanto loot, doido. Só merda. Só item ruim. Só tripa. Eu vou pegar. Não tem nada aqui. Aquela estratégia de ficar no canto do corredor foi boa, mas nem tanto. Eu deveria ter ido rápido pra cima deles também. Deu merda no finalzinho ali. Não tem nada bom aqui, mano. O jogo me deixa mexer em tudo, mas nunca tem coisa boa. Acho que é só pra gente vender, né? Só pra gente ter uma graninha pra vender. É, não tem nada aqui. Tem nada aqui. Tem nada aqui. Maluco. O Sandal. Ele matou todo mundo. Sandal, o que aconteceu aqui? Enchantment. Caralho. Ele matou todo mundo. Enchantment. Ele matou. O moleque matou todo mundo. Acho que não tem mais nada pra vender aqui. Eu vou só comprar poção agora. Pronto. Compro umas poções aqui pra gente poder usar... na batalha final. Na batalha final. Essa provavelmente é a batalha final, né? Aqui já é o final do Forte Dracoon, eu acho. Vamos lá. É agora, galera. Ou não é agora? Caralho, não é agora, não. Esse é o segundo andar do Forte Dracoon. Agora é melhor do que depois. Tá bom, beleza. Vamos descer e vamos vender as armaduras que a gente pegou aqui pro moleque. Eu vou vender os negócios aqui. Vende, vende. Vende tudo que eu não for usar. É isso. E compra... Enchantment. 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 Ahn... Beleza. Vambora. Acho que o pra cá é melhor. Vamos ver o que tem pra cá. Não tem nada. Pensei que fosse emboscada. Eita! Gainlock Alpha. Eu vou bater nesse aqui. Eu vou bater. Lá, 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 Lá O que é isso? Eles vieram daqui. Tem alguma coisa aqui? Hum, só baús. Nossa, mas não dá pra abrir nenhum baú. Eu devia ter trazido a... Opa. Ah, droga. Quando dá pra abrir, aí tem ruim. Eu devia ter trazido a Leliana comigo. O que é que tem pra cá? Opa, peraí. Eita, tá cheio de armadilha no chão aqui. Eita, tá cheio de armadilha no chão aqui. Eita, tá cheio de armadilha no chão aqui. Tá cheio de armadilha aqui no chão. Não dá pra pisar aqui. Se a gente pisar ali, a gente fica preso e... E perde HP. Vamos subir. Opa. Ó, pra aquele lado lá tinha o quê? Tem um lado que a gente não olhou. Vamos lá. Tem sempre um lado que... Quando eu exploro um mapa grande, eu fico sem olhar. Vamos ver. Tem coisa importante lá pra olhar. Uma emboscada de arqueiros. Uma emboscada de arqueiros. Caramba. Caramba. Eita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vambora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse filho é da puta Tem balistas pra gente usar nela Mas tá quebrada aquela balista ali Eu não sei como que eu vou usar Agora vai Get off my bag Enough, better than later Let's see what you mean Right, right You can't have to beat the legion Matei! Ah! Morreu! Matamos o Ash Demon, caralho! Ah! 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 Oh, oh... Ah! Ah! E depois, foi terminado. Acabou. E o mundo foi salvado, e o mundo todo se foi abençado para se reunir a Queen. O Grey Warden foi abençado e uma nova época começou. Não, mas o que custa? Meu amigos. Estamos reunidos para celebrar os responsáveis por nossa vitória. Os dos que se sentem contra o Siege Darkspawn de Denerim, é um em particular que merece commendação. O que lede a charge contra o Archdemon, e matá-lo, permanece com nós ainda. Uma inspiração para todos, ele salvá-lo. Senhoras e senhores, eu apresento o Hero de Ferelden, o primeiro Grey Warden de defesa da Blight desde Garahel, quatro centuries ago. Grey Warden. É difícil imaginar como você poderia ter ajudado a Ferelden mais. Eu acho que é apenas apropriado que eu retorne o favor. Há algum boom que você possa solicitar de Ferelden? Oh, louco! Eu gostaria que o Círculo dos Magos fosse independente, né? Eu acho que o Círculo dos Magos concluirá, mas você tem um ponto excelente. Deixe que seja conhecido que Ferelden's magos ganhou o direito de se guardar. A torre será restaurada e voltada ao Círculo. Deixe que seja conhecido que o Arling de Amaranthim, uma vez que a terra do Arl Howe, agora é entregada aos Grey Wardens. Lá eles podem se reconstruir, seguindo o exemplo dos que foram antes. Quais são os seus planos? Você vai ficar com os Grey Wardens? Caramba! Os Darkspawns ainda são uma ameaça. Eu preciso acabar com eles. Os Grey Wardens precisam de mim. Eu não vou atrás da Morrigan. Há um grupo de cidadãos feraldeiros esperando fora para olhar o seu herói. Eu sugiro que você faça um pouco de aparência antes de que eles saibam a porta. Apenas diga o guarda da porta quando você está com ele. Está todo mundo aqui, galera. Olha o Alistair, vou falar com ele. Eu não acho que nós temos muito a dizer para um outro. Você matou o Arche-Demônio, bem feito. Os Grey Wardens parecem muito curiosos sobre como você conseguiu tirar isso sem morrer. Olha, a Morrigan me salvou com magia. Eu vou falar. A Morrigan te salvou? Bem, isso parece. Não sei. Não sei. Eu acho que você está com o Brasil. Você vai estar com o que ela fez. Você está vendo as brigas. Bem, eu sou desculpada. Ainda estou feliz. Mas então, o que você vai ver. Eu sou desculpado. Você é muito feliz. Eu sou muito desculpada do Flávio. Você está com o Flávio, para estar com os membros. Caramba, o Alistair ficou puto com a gente, né? E o Alistair nunca mais vai ser nosso amigo, provavelmente. E aí, a Nora? Ah, o Loghain tava errado. Olha, ele é um bom homem. Caramba! É isso! Vamos falar com todo mundo aqui antes de ir embora, galera. E aí, Loghain? But Riordan was wrong. I find it difficult to believe that he deliberately misled us. Have you another explanation for what happened? Morriga me salvou. I should have known. The witch disappeared not long after the battle and has not been seen since. I assume this was expected. Still, the Orlesian Grey Wardens have been persistent in their questions. I intend to keep any thoughts on the matter to myself. I understand you're returning to the Wardens. As am I. I've been tapped to lead up their recruitment efforts here in Ferelden. Anora's influence, no doubt. I would have preferred if she not interfered. Caramba! É... Ela ama você. I know. Allow me to say before I go that you've earned my respect. Odd that I ended up here saying that. There it is. Return to your celebration. I wish I shall see you with the Wardens. Ok, Logain. Ganhamos o seu respeito. Não que ele valha de muita coisa, né? Depois de tudo que você fez. R. Eamon. It is over. I can barely believe it. You stopped the Civil War and then defeated the Blight. On behalf of Ferelden, allow me to say thank you. It truly cannot be said enough. Ah... Eu sou um Grey Warden, é isso que fazemos. Ahahahah... So I'm learning. It's too bad that you aren't remaining here in the capital. The hero of Ferelden would have influence, but I understand. Myself, I will be remaining here to help Alistair. Teagan will take over the rule of Redcliffe, at least for the time being. Connor seems well enough, and... Isolde refuses to speak of what happened. She says she never wants to go back. I cannot thank you enough for saving them. They are the joy of my existence. Tell me, have you noticed anything strange about the lad? He seems quiet. Ah... Considerando o que ele passou. Ah, you are no doubt correct. It is my imagination, I am sure. But here I am rambling on. I shall let you get back to your celebration, Warden. Enjoy it while you can. So it survived, after all. My impression that all creatures made of flesh were hopelessly squishy was, uh... Premature. Ah... Você tá certa. No doubt. It has proven to me, however, that fleshiness does not automatically mean squishiness. It has made me revise my opinion of its kind, my kind. I am, or at least was, a dwarf. A creature of flesh. I have to keep reminding myself that. In fact, I think I may even try to become one again. Caramba, ela... Será que dá pra voltar a ser anão? De novo? Dá pra fazer isso? Wynne has offered to accompany me to Tevinter, to speak with the Majors there. The Circle of Minra Thrus has the largest collection of arcane knowledge in Thedas. If it is possible to reverse this process, then the knowledge to do so will be there. Or that is my hope. And if not, then I will keep looking. I have nothing if not time, yes? Caramba, mano! Ela vai... A Shale vai atrás dos magos pra reverter o processo dela. Boa sorte! I intend to return eventually, unless I finally decide to destroy all pigeons everywhere. That may take a while, but otherwise I will come back. If it happens to one day see a tiny little dwarf who appears very nervous of being squished, that will be me. Until then, I wish it well. It, you, have been a fine friend. Ok, I was a good friend to her. And then, Master Irving? It is very strange to hear so many speak of a mage in such glowing terms. Deserved, of course, but still not what I am accustomed to. I must thank you, however, for freeing the Circle from our shackles. That was most unexpected indeed. Indeed, you could have asked for anything. Eu quero retornar pro Círculo um dia. And you want a circle that will be safer for you. For us all. Thank you for this gift. Now, I should leave you to your celebration. Aldrid's revolt has left me very quick to tire these days. O mestre Irving tá velhinho, cara. Ele vai morrer. A Shale vai voltar a ser um anã, um dia, talvez, né? Leliana! So, here we are. The conquering hero has won the day, and now he takes his bow and exits the stage. A fine ending. Olha. Mas isso não é uma peça, Leliana. Isn't it? We had danger, we had victory, and many characters. Truly, I could not have one witness to a better play had it been on a stage. You know, I can't help now but think of my vision. The maker sent me to help you, and look what you did. It's a miracle. It truly is. You should know. I'm thinking of going back to Orlé for a while, to find Marjolaine. I don't know how long I'll be gone. Olha, ela vai atrás da Marjolaine, mano. Por quê? Você precisa de ajuda? Não. Isso é algo que eu preciso fazer de novo. Talvez nós nos vermos quando eu voltar. Eu espero que isso. Até então, se você se bem. Que o maker se veja sobre você. Cacete. Sivran! Eu vou ser relativo quando toda essa pampo e cerimônia é feita. Esses eventos são uma oportunidade perfeita para assassinos, após tudo isso. Eu não posso ajudar, mas esperar que os corvos apareçam em qualquer momento. O que seria um descanso, meu irmão. Acha que os corvos ainda viram atrás de você? Eventualmente. Com Therys und Dead, pode levar eles o tempo para descobrir o que aconteceu. Mas eles são como as tais, predictáveis. Você sabe, me parece que estar em um lugar só vai me convocar os corvos para encontrar muito mais rápido. E com divertido, isso pode eventualmente ser complicado. Você disse antes que você está planejando de voltar para o Grey Warden em breve. Isso é verdade? Sim. Por que você está pensando em se juntar aos Grey Wardens? Um Grey Warden? Eu? Oh, não, não, não. Há alguns fluidos de forma que eu não vou tocar. Os Grey Wardens parecem ser um monte de divertido para se juntar. Beleza. Olha, vou ficar feliz com a sua companhia. E eu prometo não te levar em muito mais problemas. Bem, não mais do que você me levar em muito tempo, de qualquer forma. Ah, 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 ah. Então, se nós vamos estar em casa juntos, podemos falar depois que você tenha sido parado em frente do populismo. Não se preocupe. Eu vou guardar um olho em você e garantir que ninguém se der um golpe claro. Não sem pagar um grande dinheiro de cois, de qualquer forma. Ok. O Zivran vai acompanhar a gente na nossa ida. Vamos falar com a Tia Wynne. O herói de Ferelden. Meu, meu, como se sente? Ahn... É estranho. De isso eu não tenho dúvida. É um título que você vai usar por um longo tempo para vir. Justo assim que o Loghain wore o seu. Mas não é tão ruim, não é? Uma blight derrubada com as outras nações, que nem se tornando consciente. Quem poderia pedir o melhor? Eu não consegui sozinho. Eu não acredito que muitos heróis nunca fazem. Eu estou feliz de não estar no final de toda essa atenção eu mesma. Eu digo, deixe os jovens ter sua fama. Não que eu tenha ido sem dúvida. Irving me pediu para me levar como primeiro enchanter. Mas eu não desejo voltar. Não depois disso. Em vez disso, eu decidi viajar. A Shale expressou um desejo de ir para Devinter para olhar para um jeito de regrair sua mortalidade. E eu vou juntar ela. Legal. Mas em relação ao seu problema... É verdade. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Talvez não muito longo. Então, eu vou ver o tanto do mundo que o Ferelden permite. Talvez isso seja um herói no final. Um desejo de ir para a direção correta. Eu acredito que vamos nos encontrar novamente, jovem. Se não, por favor, acerte meus melhores desejos. Stan. É, a Wynne vai junto com a Shale para Tervinter. Tomara que elas consigam o que elas querem, né? É bom ver você de novo, Kadam. Essas pessoas, eles te chamam de herói. É uma palavra estranha. Mas eu acho que eu entendo o seu significado. O Arishak, na ocasião, declarou um Kunari para ser Kunor-on-vel. Um que serve como exemplo para outros. Esses exemplos são sempre feitos depois da sua morte, mas uma morte em serviço para a Kuna. Um Kunor-on-vel estaria muito orgulhoso. Um Kunari vivo seria muito orgulho. É verdade. É, mas... Bom. Um pouquinho de orgulho não é ruim. Eu diria se você não terminasse uma brilhante. Por tanto, há permitências. O que a cústum humana tem em comum com a nossa própria é que a declaração de um Kunor-on-vel é uma causa de muita celebração. É uma das poucas ocasiões que os Kunari são permitidos para se engajar em revelação. Há um vibro de espíritos, um público cantando, meditações abandonadas. É uma loucura. Olha... Como os... Hum... Eu não achei que os Kunari gostassem de se divertir. Nós tomamos grande alegria em todos os aspectos de nossas vidas. A Kuna demanda isso. Eu acho que eu te dizer. Eu decidi voltar para o meu povo. A sua quest está terminada. E assim, é a minha razão para acompanhar você. Olha... Eu estava acostumando a gostar de você. E eu para você, estranho. Isso deve ser dito. Você encontrou a minha espada e me deu a chance de restaurar a minha honra. Eu lhe dou uma grande deuda. Caramba, mano. Hum... E você me ajudou muito. Cacete. O cachorro não fala nada. Cachorro... Ah... Diálogo... É, o cachorro não fala mesmo, né? Para ter diálogo. Oh, Gran... A namoradinha dele está ali. Você vai voltar para Osamar? Eu não sei. Talvez, eventualmente. Eu estou acostumado a aquele grande céu lá lá. E eu estou pensando que eu poderia olhar o Felsey novamente, ver onde isso vai. chegar de aventura então para você, Ogryn. Talvez, por um pouco. Fique com o meu em um ano ou so quando eu estou cansado e talvez eu pensei diferente. Ah, bem... Certo de batalhar. O filho do poteado de um poteado que eu disse que eu ia passar antes de beber uma barra de suco de pique. Eu o vim tentar provar de errado. Hehehe... Se cuide, Ogryn. Foi bom viajar com você, Warden. Não se esqueçam do shuffle agora. Caramba, ele está com a namoradinha dele, a Felsey. Aê, legal. É, galera. Vamos lá. Deixa eu equipar as armas. Fica estranho andar sem arma. Spellweaver, Fadewall, GG. Bom, vamos lá para o final do jogo. Sim, estou pronto. nos meses que se seguiram com o casamento, Alistair e a Nora se provaram surpreendentemente efetivos. Alistair passou um grande tempo na corte, mostrando capacidade de compreensão e aprendizagem de governo de a Nora e de outros. de vez em quando discordando do julgamento dela, blá, blá, blá. Mas ninguém ficou mais surpreso do que a própria Nora. Ih, eles estão se dando bem, então? os dois fizeram várias coisas em Denerim e nos outros assentamentos em Ferelden, supervisionando a reconstrução do processo pessoalmente, processo de reconstrução pessoalmente. Muito do povo comum se sente representado por eles, muitos dizem que o caos de uma guerra civil valeu a pena por entregar monarcas tão bem amados. rumores de que a urna The Sacred Dash foi encontrada e que foi usada para curar o ar e imão do envenenamento circularam por toda a Ferelden nos meses seguintes depois da derrota dos Darkspawns. Ah, no início foi crescendo ah, os clérigos começaram a ter dificuldade de negar que a urna foi roubada e usada, né? Ah, assim que a igreja fez várias tentativas de verificar o rumor no entanto veio um decreto oficial de que o descanso da Andrasta tinha sido encontrado e que a urna que estava lá não estava mais. Roubaram a urna? Nos meses seguintes a Torre dos Magos foi finalmente limpa dos espíritos ah, nenhuma abominação blá 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 o Irving ficou muito feliz em declarar que o círculo estava seguro e que tudo que poderia ter sido feito já tinha feito. Ah, já tinha feito tudo que poderia ter sido feito para salvar o círculo. O jovem templário Cullen nunca se recuperou direito do que aconteceu com ele depois de meses tentando convencer os superiores de que a torre ainda estava em perigo ele finalmente despertou e matou três aprendizes caramba doido antes de ser parado pelos templários. eventualmente Cullen escapou da prisão é um homem louco que pode ameaçar qualquer mago que ele encontrar cacete o Cullen está maluco com o tráfico de escravos sendo desligado no bairro dos elfos muitos elfos nascidos na cidade melhoraram de vida o novo rei ordenou um ancião para cuidar dos elfos um escândalo entre os humanos que esse cara vai ficar na corte um elfo na corte legal mas um sinal de esperança para os elfos Shiane continuou sendo um membro com bastante voz no meio da comunidade e com o tempo se tornou a nova líder deles ela conseguiu alguns problemas mas serviu o povo dela bem a Amon retornou para Redcliffe começou uma longa tarefa de reconstrução ele encontrou um vilarejo que já estava todo fudido cheio de memórias daquelas noites terríveis com os mortos-vivos Connor foi mandado para o círculo dos magos e é considerado um excelente mago no treinamento passou no Harrowin e se tornou mago caramba Connor se deu bem deixando seu pai feliz Connor aceitou uma posição em Tevinter para estudar sobre o Fade maluco Connor o Connor vai estudar sobre o Fade em Tevinter os Delish prosperaram depois do Cerco de Denerim e ganharam respeito por parte das pessoas por terem participado da batalha as terras dos humanos começaram a recebê-los a nova Keeper Lanaya é muito respeitada entre os Delish e a Conte de Ferelden ela é uma voz da razão basicamente deu tudo certo entre os Delish com o tempo eles começaram a se mover para novas terras para próximo do sul de Ostagar sabendo que os humanos criariam tensão somente a Keeper Lanaya conseguiu fazer a paz entre eles em Osama o rei Harrowmont se encontra numa situação difícil depois da rebelião que o Belem fez ele não conseguiu mais estabilidade no reino os lordes dos clãs começaram a fazer objeção às medidas dele caramba os anões só se isolaram mais da superfície com o tempo o Harrowmont começou a ficar mal de saúde alguns dizem que foi veneno enquanto outros dizem que ele só está velho de qualquer maneira a doença matou ele e os anões ficaram em caos de novo puta merda irmão Burkel da igreja é converteu muitos anões eles rapidamente eles rapidamente deixaram os anões mais conservadores com raiva e a assembleia proibiu o direito de pregar a palavra de Andraste fudeu o irmão Burkel resistiu e foi morto enquanto estava sendo preso durante um protesto pacífico a assembleia disse que foi um acidente mas notícias dizem de que revoltas estão acontecendo por aí e que chegou até a superfície de que ele foi morto eita porra eles estão até contemplando fazer uma nova Exalted March que é tipo uma guerra santa sei lá o mago anão a maga anã Dagna completou seus estudos e reconstruiu a torre do círculo eventualmente ela publicou várias teorias de como o o vapor de lírio está relacionado ao suprimento mágico e ganhou muita atenção olha o louco embora a Anvil of the Void tenha sido destruída rumores dizem de que a localização dela em Osamar foi descoberta graças a derrota dos Darks Forns da superfície ferreiros determinados decidiram descer atrás da Anvil eles examinam as ruínas e retornam para Osamar com o que eles acharam convencidos de que os arquivistas tentariam recriar a pesquisa de Caridin um novo golem foi criado vinculado ao espírito de alguma criatura do Fade ah deu merda o golem imediatamente ficou insano matando vários arquivistas antes de ter sido destruído a pesquisa foi marcada como excessivamente perigosa e selada sussurros dizem de que a existência dela ainda persiste em Osamar no entanto ela no entanto existe a demanda entre a casta dos ferreiros para reabrir a pesquisa do Caridin sozinha Morrigan desaparece assim que o Archdemon é morto alguém com a descrição dela foi vista viajando sozinha meses mais tarde indo para oeste para as Frostback Mountains e ela ainda estava grávida oh louco não tem como dizer o que ela vai fazer com Flemeth morta ou pelo menos sumida as chances de rastreá-la são pequenas de fato não tem como imaginar no entanto o que vai acontecer com a criança quais são os planos de Morrigan essas questões permanecem um mistério por enquanto os companheiros que viajaram com Giga Magia eventualmente se espalharam pelos quatro ventos alguns por motivos pessoais outros por aventura o Grey Warden foi recebido de volta entre os deles entre os seus mesmo com a suspeita daqueles que não sabem como ele sobreviveu como uma terra toda podre começa a se curar os Grey Wardens começam a reconstruir a ordem de Amarantini eles descobrem que a luta contra os Dark Spawns não estava cumprida ainda embora a horda tenha ido embora e se dissolvido depois da morte do Archdemon os Dark Spawns mais poderosos sobreviveram e se organizaram em grupos por aí esses grupos criam caos e alguns até mesmo foram para Orlais e pelo Shining Sea maluco pelas Deep Roads eles são difíceis de serem derrotados mas essas são histórias para serem contadas depois essa história termina com Giga Magia colocando sua lâmina na cabeça do Archdemon e destruindo ele para sempre não é o último de Ferelden no entanto acabou? maluco peraí eu acho que eu apertei alguma coisa deixa eu voltar aqui não jogo eu acho que é isso galera eu eu acho que eu apertei alguma coisa e eu pulei alguma coisa no finalzinho ali não jogo acabou não tem mais nada para a gente fazer não tem para onde ir não tem mais nada para fazer bom é isso galera vou estar voltando para o menu aqui vamos lá eu não sei se tinha alguma cinemática no final peço desculpa se eu acabei pulando mas nós vamos estar fazendo as outras DLCs com o tempo provavelmente eu vou estar trazendo Leliana Song amanhã Golems of Angara que eu vou fazer na ordem eu vou fazer na ordem Awakening Awakening Witch Hunt vão ser as últimas que a gente vai fazer tá bom fora isso obrigado por terem assistido esse foi Dragon Age Origin a campanha principal né vejo vocês no próximo vídeo fui terem assistido terem assistido terem assistido terem assistido